Música Ô galera, e o Curta? Se vocês não fizerem, vai ficar todo mundo de AV3 Não? Não tem choro Ó, AV3, hein? Tá gente, vão começar a se mexer na ideia, né? O tempo do Curta tá ficando curto Ai gente, eu acho de terror bem legal Ah não, gente, terror é chato, muito passado Pô, na real o terror é bom Foi mal aí, galera Tá, se for terror, vai ter um assassino ou vários? Gente, podia ter a Maria Sangrenta, né? A gente ia até o banheiro, fazer os tituais e matava Nossa Comédia também é bem legal, né? Pô, achei a ideia da Maria Sangrenta muito boa Mas não dá de todo mundo morrer assim, né? Ai, que pensativa Enquanto vocês decidem isso Vou ao banheiro, tô com a minha maquiagem Tá, peraí, até agora a gente só tem a Maria Sangrenta Mais alguma sugestão? Já que a gente vai falar de terror A gente poderia colocar o Jason, né? Ia ficar bem legal Pode crer, pô Também tava pensando no Jason Pô, o Jason ia ser massa, hein? Já pensou? Tá, alguém tem a postura do Diego aí, gente? Ia ajudar bastante se a gente estivesse lá agora, né? Ninguém tem a postura do Jason mesmo, pô? Pô, vai lá embaixo de mim então Ok, batida Eu não acho legal nosso tema ser terror Tá, olha só uma ideia Podia ter a Samara do chamado Só pra frente, gente Por favor Ainda não trabalha aqui na faculdade? Rapidinho, já te ligo, tá? Nossa, o pessoal tá demorando muito É verdade A Pathy até entende que ela tem que botar um reboco na cara, né? Ai, que mal, Binho Mas é sério Não tô gostando nada dessa ideia de fazer filme de terror Que nada A ideia é muito boa Podia ter uma morte bizarra também Como alguém escorregando na banana Tá, agora para de palhaçada E vai chamar a galera que tá ficando tarde Tá bom, então cuida aí da dorminha, ó Eu vou lá chamar eles Ai, ai, ai Só pode estar rolando uma festinha e nem me convir É brincadeira, né? Não, vocês estão de palhaçada Ô, 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 Carlos Acorda, hein? É brincadeira, né? Ei, acorda Carlos? Carlos? Kelly? Kelly, acorda Ah, meu Deus, fodeu Eu vou ter que avisar a Silvia Silvia! Pô, agora chega Tão achando que eu sou palhaça? O que o pessoal tá demorando? Eu falei que não era pra fazer de terror Você ficando? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.